Esse domingo, o Santos e o Palmeiras jogaram na Vila Belmiro e o resultado, como era que você esperava, acabou sendo favorável ao Santos. As duas equipes jogaram muito desfalcadas, o Palmeiras sem Valdívia, Kleber e Luan principalmente, e o Santos sem Neymar, sua grande estrela. No primeiro tempo, o jogo foi bom, o Palmeiras chegou no ataque bastantes vezes, o Santos também, mas o resultado acabou ficando 0x0. No segundo tempo, o Palmeiras parou. O Felipão mexeu na equipe, travou um pouco a sua saída de jogo e o Palmeiras, sem criatividade, começou a ser envolvido pelo Santos, que rapidamente chegou ao seu gol com o Borges e depois só tocou a bola. A sensação do Palmeiras no Campeonato Brasileiro agora é muito complicada. O time do Parque Antártica tem agora, na próxima rodada, o Flamengo fora, que é um jogo muito difícil. O Flamengo disputa o título, o Palmeiras briga no máximo por uma vaga na Copa Libertadores do próximo ano. Já o Santos enfrenta o Atlético Mineiro fora, na Arena do Jacaré. O Atlético Mineiro é um time que está brigando para não ser rebaixado e o Santos tem poucas ambições no Campeonato Brasileiro ainda. O principal objetivo do Santos na temporada é o Mundial de Clubes, no Japão, no final do ano. Mas o Santos é um time forte, pode complicar a vida do Atlético, como complicou a vida do Palmeiras hoje, que ainda tenta disputar uma vaga na Libertadores.